Mas o respeito dos homossexuais? Nunca tive problema com homossexual nenhum. Não. Mas o respeito? Eu tenho certeza até. Mas desculpa aqui, alguém sabe se eu sou gay aqui? Ah, isso não é uma coisa que o senhor fala tanto em beijo hétero e tal, que às vezes o Freud vem a... Eu desconfio de você também, porra. Candidato, candidato, candidato. Mas não tenho nada a ver com a tua vida. Não tem nada. Amém.